Ela é carioca Para dar Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do rio Ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vivi Para encontrar Na luz do seu olhar Rapaz Que sonhei Só sei que sou louco Por ela e pra mim Ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Ela é meu amor Só me vê a mim A mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar Atrás que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca 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 Ela é carioca